A estrutura do Conselho Combatente de Libertação Nacional assorou o primeiro-ministro, Taurma Tangruac, pode convidar-se ao governo a ter a abertura para a Assembleia Geral na BC realiza durante a Lourontolo e a Quartel-General Fatou Haradili. Presidente da Administração do Conselho Combatente de Libertação Nacional Vidal de Jesus Reacleman Hateten, equipa técnica da UNE, prepara-la plano estratégico Conselho Veterano Juniã e a Louron Salucinual e a Louron Salucinual, se hala discussão. No dia Louron, o Ruanulo, se hala aprovação. Dia 18, 19 e 20 de novembro, a minha Taurau, Assembleia Geral, Conselho Nacional. A Tampanema, a minha mãe, colegi a mão e convidamos a mão, se é tempo, me levar para a Taurau Abertura para a Assembleia Idané. A Tema Geral, a tua prova, a minha plano estratégico Conselho União, a minha equipa técnica, lidera o seu irmão criado, prepara o Tudioná, e plano estratégico Idané, a minha bolo Conselho Municipal, a Lílil, a estrutura, o consignional municipal de Saira, o presidente, o secretário, mas há a apresentação com o plano Idané, a minha mãe, em outros dias, depois homó too, meu irmão, conselho fiscal, conselho disciplinar, conselho consultivo, a minha mãe e a Mareima, a minha mãe e a minha mãe, e a minha mãe, eu hougo a ter rendimento, a minha mãe e a herbáxima, e a minha mãe e a minha mãe, a minha mãe, a apreciação, plano e dano, e conseguimos que dia 18, 19 e 20, a Assembleia Geral para aprovar. Aprova plano, aprovamos bandeira Conselho União, logo Conselho União, o regimento Assembleia Geral. Antes de tudo, a Assembleia Geral estrutura Conselho Combatentes Libertação Nacional, a Rússia Nacional do Municipal, se ralo o logo a apreciação, para plano, nebem a que se ralo a aprovação e a Assembleia Geral. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen.